Boa tarde, meus seguidores e meus perseguidores. Tudo bem com vocês? Começando mais um No Divan com a Diva hoje com um convidado especial, o Vini Guimarães, né? Vini Guimarães. Ele tem um canal no YouTube de variedades. Qual é o nome do teu canal? Vini Guimarães. Ele veio gravar comigo pro canal dele. Eu já roubei ele pro meu canal também. Então ele vai participar do Divan. Vou ter um apoio aqui pra me ajudar a responder e pra ler as coisas. Oi, Belzinha. Menina, tô amando o seu canal. Tava aqui pensando o que poderia te perguntar. Então bora lá. Em homenagem a sua querida amiga que sempre me dizia, você não vai me constranger? Quem nunca passou uma vergonha na vida que atire a primeira pedra? Conta pra gente qual foi o maior constrangimento que você já passou. Então, quando eu estava te falando há pouco, vou contar pra vocês. Morreu uma amiga minha trans. Aí ela falou, gente, essa foi incômoda. Morreu uma amiga minha trans. Tadinha. Não foi essa que morreu agora esse ano. Ela morreu. Ela era soropositiva. Ela faleceu e ela teve um velório de caixão fechado e eu fui pro velório dela. Tô da Dona Limada, só que era uma sala dessas de Dona Limada, é ótimo, né? Mas o vinho nem subiu ainda. Era uma sala dessas que tinha cinco, seis velórios, um cemitério e tal aqui em São Paulo. Eu entrei, eu recebi lá o endereço do velório, o número da sala, entrei, cheguei na sala do velório e falei, gente, mas que velório estranho. Não tem nenhum viado, não tem nenhuma travesti, não tem nenhuma drag queen, uma gente tão séria, assim. Parecia até um velório de uma comunidade evangélica, todo mundo com todo mundo com a Bíblia na mão. Falei, gente, mas ela não era de família evangélica. A mãe dela era meio carola, tudo, né? Aí eu comecei a cumprimentar as pessoas. Claro que eu não fui montada, né? Eu fui de Luiz, de menininho. Aí cheguei, perguntei pro moço, e a mãe do, a mãe da falecida, né? Aí o cara me olhou assim, ali, né? Aí eu cheguei e falei, ai, dona, 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 dona D'Álva, a mãe da, é, D'Álva? É, dona D'Álva, eu sinto muito pela sua filha. Ela falou, minha filha? Eu falei, uai, não, eu acho que você tá no velório errado. Gente, eu entrei na sala do velório errado, eu cumprimentei todo mundo, era um velório de uma família evangélica, e eu procurando travesti e viado dentro do velório. Meu Deus, eles quase te exorcizando. Não, eles ficaram passados me olhando, né? Eles entenderam que eu tava no lugar errado, e eu, todo mundo ficou me olhando, porque ninguém me conhecia, era um velório bem íntimo, assim, todo mundo que tava ali se conhecia, e as pessoas ficavam pensando, quem é essa gay louca que chegou no velório do meu filho evangélico? Eu achando que era o velório da minha amiga travesti. Essa foi a pior gafe que eu passei. E aí você falou no velório? Não, aí eu saí e comecei a procurar, e achei o velório da minha amiga, que era duas salas pra frente, não sabia onde ia ficar a cara, né? Achei que ela morre, tá rindo no velório, né? Contando pras bichas, já virou uma palhaçada dentro do velório. Já virou uma palhaçada no velório da menina. Essa foi a pior gafe, eu nunca vou esquecer disso. No velório, procurando uma travesti, foi no velório de um menino evangélico. Amiga, é uma gafe mesmo, porque já é um momento, né? Vamos pra próxima pergunta, ainda dessa pessoa, pode falar o nome? Pode, é a Lílian. Lílian Fernandes, oi Lílian, querida. Lílian Ferreira, mais uma gafe pra Lílian. Ah, eu sou cega, gente, cega. Ferreira, aí desculpa, a Lílian começou a me seguir agora, era uma fofa, e eu erro o sobrenome da mulher. Vamos lá, pra segunda perguntinha. Imagine um cara com todas as características físicas que não lhe agradam de jeito nenhum. Deixa eu ver. Ok. De repente, ele chega em você e rapidamente você nota que ele é um cara extremamente gentil, tem um sorrisão, é inteligente e é perfumado ainda por cima. Quais as chances dele ser seu próximo namorado? Aí tem mais uma aqui que a gente pode deixar pra depois, eu acho, né? Quais as chances dele ser meu primeiro namorado? Olha, Lílian. Seu próximo namorado. Meu próximo namorado. Lílian, eu acho que você me acompanha faz um mês, né? Chance nenhuma. Nenhuma, porque eu não quero namorar nunca mais, eu virei biscateira. Não tem chance nenhuma. Ele tem chance de passar 45 minutos comigo lá no meu quarto, fazer tudo bonitinho e, ó, da linha na pipa. Não quero namorar não, bem. Mas se ele tem chance, se ele não for o meu tipo... Você ia dar uma chance? Ele não é seu tipo físico, mas você gosta muito da personalidade. Ah, eu não tenho um tipo físico. Se eu olhar pra cara da pessoa e achar, ah, aquela ali, me deu... Né? Eu vou. Tá. Mas é uma pessoa que você não acha bonita. Não, mas eu não tenho esse padrão de beleza. Ah, tá. Eu não chamo sua atenção, hein? Não, eu não tenho isso. Ah, não tem que ser o loiro, do olho azul, barba ruiva, perna grossa, o magro, o sarado. Pode ser obeso, se me chamar a atenção eu vou. Pode ser seco. Tem que me chamar a atenção. Sim, e outra, beleza passa, né? É, pra mim, eu gosto de pessoas, não de... Entendeu? Sim, eu acho que é muito mais difícil você encontrar alguém com uma personalidade legal, com inteligente, que você possa conversar, do que uma pessoa bonita. Porque uma pessoa bonita, às vezes nem vai te dar bola, ou a beleza passa, e aquele encanto perde no dia a dia, porque é a pessoa chata. Geralmente é. Eu acho que ela tem que se jogar. Eu tô me intermitendo aqui também, né? Mas tudo bem. E pra finalizar, Belzinha, incompatibilidade sexual é a realidade de muitos casais. Na sua opinião, manter relação somente para satisfazer o parceiro faz parte do jogo, ou é algo que ninguém deveria se sujeitar? Gratidão demais pelo seu carinho sempre, e espero que tenha gostado das perguntas. Línea Ferreira, manter relação para agradar o parceiro nunca. Ele que me agrade, não. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto talvez ele. E amiga, se você tá fazendo por obrigação, talvez nem esteja bom pra ele. Talvez esteja ruim pros dois, ninguém quer falar. Ninguém quer falar isso mesmo. Abre o jogo. É, abre o jogo. Vamos pra próxima? Vamos, tá legal isso. Olá, Bebel. Primeiramente, parabéns pelo... Vamos pra essa, né? Vamos! Primeiramente, parabéns pelo seu canal e pelos quadros super criativos que você criou. Gostaria que você falasse um pouco sobre como começou a se montar. Morro de vontade de começar também. Uma amiga que é maquiadora já me montou de drag uma vez, mas eu morro de vergonha de colocar a cara no sol montada. Ainda me importo muito com o que as pessoas vão pensar. Enfim, acho que você contando um pouco da sua história vai motivar não só a mim, mas os outros seguidores na montação. Deixa eu olhar aqui. Acho que tem muita gente aí que se monta, que quer se montar. É, ele pediu pra eu não revelar o nome, né? Vamos lá. Como eu comecei a me montar? Eu vinha de um... Eu vim de dois casamentos. Eu já contei isso num vídeo lá no início. Vim de um casamento de seis anos. A pessoa foi embora pra Europa. Depois eu vim de um outro casamento gay. Uma relação gay. Saí dessa relação e comecei a entrar em salas de bate-papo. Isso nos anos 90. Bate-papo da UOL. Da UOL. Amor. Eu tenho 49 anos, mas eram bate-papos destinados a um público T. Tá, porque tinha salas temáticas, né? É, era o grupo T. O grupo T, que eu digo, era grupos pra homens que procuravam meninas trans. Na época não existia muito essa coisa do cross. O cross era uma prática usada, eu acho, aqui no Japão. Como os homens se montavam de mulher, e eles tinham relações entre eles mesmos, o próprio homem, ele se masturbava pra se satisfazer e fazia tudo que ele tinha que fazer com ele mesmo, porque ele não podia fazer com a mulher pela cultura dele. Sim. E isso virou... Parece que daí que vem o cross. Eu preciso estudar essa... Mas depois é o cross. É, aí, é. Mas essa história vem lá do Oriente. Ah, por que mesmo que eu tô falando isso? Como você começou? Aí eu entrei nessas salas, achava super interessante. Só que eu não era trans, nunca fui, nunca, né? Aí eu conheci um menino no bate-papo, um homem, né? Ele falou, por que você não faz assim? Compra um cabelo, não sei o quê. Aí eu fui numa loja com um amigo meu, que inclusive é o meu amigo de muitos anos, muito masculino, ele todo fortão, todo padrão. E eu morreu de vergonha de experimentar a peruca, ele experimentou a peruca pra mim. E eu comprei minha primeira peruca, eu sempre trabalhei com maquiagem. E comecei a me montar, e comecei a me montar, mas mais pela... Não pela necessidade de ser mulher, ou me transformar em mulher, mas pra ficar com os caras mesmo, que eu achava os caras bem interessantes. Eu queria ficar com os caras héteros, eu não queria ficar mais com as gays. E dali a bebê não nasceu, e viveu, e sobreviveu, e foi saindo pra vida, e ela existe até hoje. Gente, entendi, então era algo que eu achava que tinha um outro rumo. Eu achava que você montava o que você gostava de... Do glamour? É, do glamour, assim. Não gosto do trabalho, gosto. Eu achei que isso tinha te motivado primeiramente. Não, foi uma motivação. A motivação foi sexual. Adoro! A minha mãe vai assistir, você vai ficar tão chocada. Não vai, minha mãe não choca com mais nada. Gente, mas adoro, acho que é super válido. É, foi por isso. E foi uma pessoa, inclusive, assim, eu nunca mais vi essa pessoa, mas eu tenho até foto dela no HD aí guardado. E foi o primeiro cara que esteve com a Bebel inteira. Aí eu fui construir o meu rosto, porque eu sou maquiador, mas é muito difícil você se auto-maquiar e construir um rosto pra você. Aí eu vim criando uma Bebel, criando até aperfeiçoar e fazer as coisas que eu faço no meu rosto hoje. Mas a minha primeira Bebel era muito micada. Eu tenho uma foto dela, uma palhaça. Qualquer dia eu vou colocar ela aí no YouTube. Quem quiser, deixa aqui embaixo nos comentários. Era uma maquiagenzinha caça-rato. Sabe, maquiagenzinha caça-rato com verde, com não sei o quê. Ah, mas era anos 90, gente, né? Temático. Mas antigamente também não tinha essa coisa de modelar o rosto que nem as Kardashians faz. Que vem muito da cultura drag, né? Você faz todo o contorno e você vira outra pessoa. Antigamente não tinha. Seu rostinho dava uma boa linda. Qualquer dia eu vou arrancar essa sua barba na pinça. Eu ia ver só. Vamos lá. Eu acho, vamos ver. Vamos para a próxima. Ah, olá Bebel querida. A Rita Lee canta assim. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Você acha que tem amor inesquecível? Tenho pelo menos duas amigas que não se casaram e não querem. Somos amigas há mais de 30 anos. Todo mundo se considera empoderada. Mas eu sei que elas não se casaram porque nunca esqueceram o ex. O tempo passou para eles que fizeram suas vidas. Elas não conseguiram. Eu sou testemunha que tentaram. Mas aos poucos elas foram desistindo. E hoje vivem sozinhas. Viajam, mas no íntimo carregam essa dor. Você conhece alguém assim também? Beijos da Maria Estela. Maria Estela. Maria Estela? Maria Estela. Eu conheço alguém assim. Eu conheço várias mulheres na minha faixa etária ou até mais velhas que estão solteiras, mas por opção. Não porque não acharam o cara certo. E são pessoas muito bem resolvidas financeiramente, que tem um belo carro, uma bela casa, um belo salário, um belo emprego. E os caras não acompanharam. Tem muito isso. Eu conheço assim. Agora, da forma como ela falou, parece que as mulheres estão meio frustradas. É isso? Sim. Ah, nunca esqueceram o ex. Não, essa mulher que nunca esqueceu o ex eu não conheço não. Eu conheço mulheres empoderadas. Que se resolveram financeiramente, que viajam, que tem uma casa legal, que falam duas, três línguas, que tem um bom carro e gostam de petiscar que nem eu. Mas assim, essa pessoa que está aí, ai, chorando pelo ex e eu não sei o que. Essa eu não conheço não, Maria Estela. E eu conheço. Eu acho que é um pouco muito romantizado. É, muito. Porque as pessoas romantizam relacionamento, mas às vezes relacionamento é uma porcaria, gente. Então vale muito mais petiscar e ficar com o que você gosta do que ficar amarrado com alguém só para ter status de casal. É que isso vem muito da mulher dos anos 60, que teve as filhas e passou isso, que a mulher tinha que casar, ter filho, levar o filho para a escola, fazer o arroz e feijão e o bife, não sei o que. E isso a gente vem, as mulheres vêm quebrando esse tabu e soltando. Essa mulher eu não conheço não, Maria Estela. Eu conheço mulheres fortes, resolvidas. Conheço até mulheres que pagam os boys. Conheço mulher. Ah, eu quero tal boy. Vai lá e compra e pronto. Sim, acho que é isso. Vamos... Ah, essa daqui acho que foi... Ah não, tem mais uma dela. Acho que era Maria Estela também. Olá, Bebel, tudo bem? Você nos pediu para interagir com você, então vou me jogar no seu divã. Bebel... Vem aqui. O Vini se jogou. Vem, gente, é tudo. Você, em algum momento da sua vida, se viu sem poder de reação diante da vida? Se sim, como fez para mudar? Estou nessa situação e não consigo vencer minhas limitações de maneira prática. Beijinhos e muito obrigado pela oportunidade. Você, ela me viu sem motivação? É. Sem poder de reação diante da vida. Acho que ela tem uma vida que ela não está feliz, ela não consegue mudar isso, não sabe como mudar. Ah, Estela, é tão difícil eu te responder isso. Porque eu nunca tive. Eu sempre fui esse leonino, né? Ou a leonina. Eu saí de casa... Eu saí de casa com 16 para 17 anos, saí de uma família bacana, de uma vida bacana, como eu contei para vocês. Fui morar em Porto Alegre, dentro de uma favela, com uma amiga sapatã, porque eu queria viver, eu queria aprontar, eu queria não sei o quê. Então, assim, eu sempre fui atrás do que eu quis, eu sempre fiz o que eu quis, eu nunca liguei para o que as pessoas falassem. Então, eu nunca me vi, eu nunca tive nesse lugar que você me perguntou aqui. Mas ela fala que ela está passando por isso? Isso, está passando por isso e não sabe como agir. Ai, amiga, se joga, sabe, se permite. Eu não sei qual é o teu problema, se é financeiro, se é financeiro, se for financeiro é mais difícil. Mas se for do coração, fecha a porta e vai à vida, sabe? Procura uma amiga bacana, me liga, vamos tomar um shopping, mas sai dessa. Sai dessa que não vale a pena. A vida é curta, eu vejo minha amiga há 45 anos, foi embora, linda. Sabe, outro dia eu fui lá desmontar o quarto dela com a família, tudo lá. A gente vai e fica tudo aqui. A gente vai embora, às vezes, num saco preto, num caixão barato e a vida acabou. Não se prenda por besteira. E fica o medo, às vezes está com medo de fazer alguma coisa. O medo fica, fica tudo. A vergonha fica tudo, né? Quem vai é a gente. Quem vai é a gente. Vamos para a próxima? Olha, temos... Douglas, Douglas fala sim. Ah, essa é um problema que eu já li. Ah, vai deixar para o final, então? Ou vai nessa agora? Não, vamos nessa. Você me ajuda nessa, porque eu tenho opiniões sobre essa, só que essa... Ou eu vou ser cancelada e perder todos os seguidores, porque eu tenho a minha opinião, né? Vamos lá. Vamos lá. Você acha necessária essa polarização que está sendo feita por causa do Superman dar um beijo em outro homem? Olha, eu acho que... Deve um pouquinho. Posso começar? Vai lá. Eu acho assim. Eu acho que o Superman existe. E ele é um ícone masculino criado nos anos. Sei lá que ano foi, por um cara lá que criou. E eu acho que eles não deveriam ter mexido com o Superman. Eu acho. Nós tivemos o Jô Soares, que tinha o Capitão gay, não sei o quê. Não deve ser desse ponto. Mas eu sei. Trinta. É, ele está novinho, né? Poderiam ter criado um outro super-herói gay. Aquele é o filho do Superman. É, mas mesmo assim, né? Mexe com uma comunidade que já está toda aí brigando politicamente, não sei o quê. Aí esse povo se volta contra a gente. Mas eu acho que ok se o cara foi lá e beijou. Eu acho que assim, a confusão que deu lá com o menino do vôlei, eu acho que ele quis se projetar, entendeu? Como se projetou, ele foi de 200 mil para 2 milhões no Instagram. Ele já tem cargo político prometido para 2022. Então assim, eu acho que a polêmica que fizeram em torno dele e ele fez em torno disso foi desnecessária. Eu acho que deveriam ter criado um outro super-herói gay. O que está feito, está feito. É a mesma coisa que eu pegar e roubar o canal de uma drag, de uma CD, me apoderar da vinheta, da forma como ela se apresenta. Eu acho que assim, eu acho que beijou, beijou, é o filho, como você falou. Deviam ter criado outro super-herói viado. O Superman é um ícone de muita gente, dessa macholândia que tem solta por aí. Só que eu acho que o escândalo todo que foi feito foi desnecessário. Agora vamos lá. Eu acho difícil, eu acho difícil falar porque assim, eu acho que é um pouco forçado também esse negócio de pegar um personagem que nem você falou, que já existe, ah, que é filho, tudo bem, mas... E aí, tipo assim, agora ele é bissexual para agradar essa comunidade. Sabe, não é uma coisa que tem uma história, é que nem Harry Potter, dá muito meme aí na internet que a autora do Harry Potter vive falando que tal personagem é tal coisa, mas ela nunca falou aquilo. Aí, de repente, virou, parece que é para agradar. E esse negócio da polarização, como você falou, eu acho incrível que como uma pessoa coloca uma frase preconceituosa na internet e ela ganha projeção. Então, de 200 mil, o cara foi para 2 milhões, eu nem estava sabendo disso. Então, assim, e ele já mostrou a opinião política dele, com certeza ele vai ganhar espaço, talvez tenha feito isso de propósito para ganhar e ganhou. Ele foi demitido do clube, mas assim, ele vai ser político, vai ganhar muito mais dinheiro, porque talvez seja muito mais interessante, porque a carreira de atleta é muito curta. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, de dar muita atenção para essa gente. Claro que não é legal fazer um comentário homofóbico, isso tem várias repercussões. Imagina uma criança que gosta de desenho lendo uma coisa dessa, não é legal. Agora, eu acho que a gente tinha que minimizar um pouco, porque a gente acaba projetando e dando muito pau. Outra coisa. Muito pau. Para não estar bebendo, viado. Bebendo aos poucos, né? Porque as perguntas são babadas. Hoje eu estava lendo, eu não vejo o Atal da Fazenda, não vejo o Big Brother, não vejo nenhum desses realities. O Erasmo, pode falar do Erasmo no canal? Pode, né? O Erasmo, que era o marido da Publiese lá, falou que ele corre no Ibirapuera de manhã e aí ele viu camisinha, não sei o quê, que os meninos vão lá e transam, que ele vai reunir uma turma para ele lá, quando sair, não sei o quê, ir lá atirar no povo com aquelas armas de tinta, como é o nome daquilo? Tent ball, né? É, com aquelas... Só que assim, um cara desse, que tem milhões de seguidores, que está na TV, ele fala que tudo bem, não é legal o povo ir lá transar no parque, deixar a camisinha suja no meio do parque, porque de manhã vai criança, vai pai, vai nascer, mas aí ele incentiva uma pessoa a ir lá fazer isso com uma arma de verdade. Esses caras, eles têm muito poder. de voz, ele está num yard show que está super falado, super polêmico, está todo mundo assistindo, aí ele vai lá e reafirma esse discurso de ódio dele, que tem que ir lá, que tem que atirar, que tem que não sei o quê, ele dá voz, esse é o problema dessas grandes personalidades, nas redes, na televisão, enfim, é dar voz para esse monte de diabo. Não, e quem falou que só os gays transam no parque? Não, pelo amor de Deus, gente, você vai no carnaval, você vê tudo. Não, não precisa ser no carnaval. Boa tarde, minha diva, sou uma mulher de 45 anos, estou casada há 10, meu marido bebe todos os dias, e há mais de 6 anos não tem relação sexual. Coitada! Ele pede a bebida. Ui! Nunca me maltratou, mas também não me dá atenção. Tá, essa é a primeira parte da história, agora veio louvado. Tenho um vizinho de 25 anos que me tira do chão com olhares. Tenho pensamentos eróticos com ele, e já fui cantada por ele. Será que devo me entregar a esse desejo? Ou tento conversar com meu marido e salvar meu casamento que já não suporto mais? É que merece um bolão. Olha, eu já vou começar assim. Vizinho de 25 anos, ela tem quantos anos? 45. Ela já estava nua em cima da cama. Mas vamos lá. Ai, marido que bebe todos os dias, que não te pega. Pelo amor de Deus, né, rapaz? Não está para subir, né? E eu não estou lindando o que você dá para o vizinho, mas o problema é, manda esse homem andar, resolve a sua vida, e depois você vê para quem você vai dar. Mas se o vizinho estiver lá for gasto, já começa por aí, já pega o vizinho, mas eu já acho que você tem que deixar, mandar esse marido andar, e conversar com ele, sabe que ele vai parar de beber, porque você quer transar, porque você quer salvar a sua relação. Ele casou com a cachaça, pelo amor de Deus, vamos que bebe todos os dias, só que tomando meus bons brinquedos, mas assim, a gente brinca, não bebo todos os dias, pelo amor de Deus, né? Não. Amiga, eu acho que assim, se ele está bebendo todos os dias, se ele pede bebida, ele já é uma pessoa que tem problemas de vício alcoórdico, então eu acho que assim, se ele é seu amigo ainda, você fala que vocês não têm relação sexual há muito tempo, ele não te dá atenção, você já não tem mais um relacionamento de marido, nem é. Então assim, se você tem amizade com ele, busca um tratamento e vai aproveitar o vizinho, amiga, porque daqui a pouco nem o vizinho de 25 anos vai te dar moral mais. Daqui a pouco você vai começar a beber, você vai ficar perdendo a corotinha, porque, né? Não vai ser um vizinho de forma louca, está brincando, mas pega o vizinho, se não pegar o vizinho, dá o nome do meu canal para ele, manda ele me assistir, que depois eu passo o meu WhatsApp para você e você passa para o seu vizinho, porque eu adoro o bóizinho de 25 anos. Eu acho que o primeiro passo é pegar o vizinho, depois você decidir fazer o seu marido, porque se for bom, você já manda o marido embora, se não for, aí você tem que falar uma chance para o seu marido. Não, deixa o marido lá levando o chifre, porque ele ficou quantos anos? Dez anos sem pegar ela? Dez anos casado, é seis meses sem pegar. Não, seis meses de chifre, depois você manda esse cloro embora. Mete o chifre nele seis meses, depois você manda ele embora. É que ela não sabe se ele também vai fazer alguma coisa por fora, né? É, é bem difícil. Esse vizinho não bate o vizinho. Esse vizinho não vai, esse jogo ali vai cortar o vizinho. Amiga, aproveita que você não é monetizado ainda, que você pode falar o que você quiser, porque depois, amigo, já era. Você jura? Ele entra, mas ele corta o dinheiro, né? Corta o dinheiro do vizinho, entendeu? Você ganha nos outros, mas nos outros eu não ganho. Mas está tudo bem, vai tudo ótimo. O que importa é ver a pena dele. Você gostou de participar do meu vizinho, né? Gente, eu adorei. Estou me sentindo muito. Muito no Divã com a Diva. Olha, esse está no Divã com a Diva mesmo. Com certeza. Estou me sentindo. Sabe quando você vai em todo artístico e paga para ir no camarim ver? Tira uma foto e tudo. Você lembra que nos anos, não tem nada, a Monique Abbas também. Sim. Tira uma cama e ela recebeu. E ela recebia o povo. Eu me inspirei um pouco nisso da Monique Abbas. Você acha que era onde? Era de madrugada e ela recebia o povo. Ah, e esse programa que falava de pergunte sexual. É. Depois da MTV teve um programa também. É, o Catanello. Mas da Monique era muito legal. Acho que era bem desde os anos 90. Não, TV nos anos 90 era melhor. Bom, é isso. A gente vai encerrar por aqui. Porque agora eu vou gravar para o canal deles. Agora eu vou deixar a vacinada colocada na parede no canal deles. Vocês vão lá depois no canal deles. Vinicius Vini Guimarães. Ah, Vini Guimarães. Vini Guimarães. Vini Guimarães com dois? Vini Guimarães com dois? Com dois N. V-I-N-N-E Guimarães. E eu quero muita curtida nesse vídeo. Muitos comentários, sabe? E é isso aí, gente. Obrigada. E até o próximo no Divã. Quem sabe você não vai estar aqui comigo no próximo Divã. Um beijo.